E o jogo acabou, pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso Se você não dança, leve mix de balança E o jogo acabou, acabou, pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso